Jogo rápido! Com a nova atualização do Reaper 7, agora você pode adicionar espaçadores ou spacers pra deixar a sua sessão muito mais organizada. Eu tô aqui com esse monte de canal aqui, um canal de voz, guitarra e teclado da mesma cor, baixo e vários canais de bateria. E eu quero adicionar um espaçadorzinho entre a voz e a guitarra, então eu vou clicar com o direito no canal da voz. Visual Spacer. E aqui tem três opções pra você inserir esses espaçadores. Antes das Tracks, Insert Spacer Before Tracks, Depois das Tracks, After Tracks, ou Insert Spacer Before and After, ou seja, um antes e um depois. Nesse caso eu quero depois, né? E ó, ele já adiciona um espaçadorzinho aqui, beleza? Só que eu quero apagar esse espaçador, então eu vou clicar com o direito e tem aqui Remove Spacer, apagar o espaçador. Ok. Agora eu vou selecionar Guitarra e Teclado e quero justamente adicionar um espaçador antes e depois, pra justamente fazer um sanduíche da guitarra e do teclado. Então, mesmo lugar agora, essa é a terceira opção. Insert Spacer Before and After Tracks. Ensina o espaçador antes e depois. Beleza? Agora eu vou pras opções de remoção do espaçamento, vou clicar com o direito no Attract, Visual Spacer, e aqui tem três opções. Remover o espaçador que tá antes das Tracks, depois das Tracks, ou todos os espaçadores. Nesse caso, vou remover todos. Agora vamos pra janela das ações, pra vocês verem que tem também ações interessantes com os espaçadores. Eu vou apertar Interrogação, vou digitar a palavra Spacer, ok? E tudo isso aqui é a ação que você pode fazer com os espaçadores, que basicamente é tudo que a gente já fez. Só que você pode querer colocar uma tecla de atalho em alguma delas, e eu coloquei aqui, ó, nessa ação aqui. Insert Visual Spacer After Tracks, ou seja, insira o marcador depois da track que tá selecionado, das tracks selecionadas. Eu coloquei Shift-I, eu cliquei aqui em ADD e digitei Shift-I, e agora é o meu atalho. Então, a qualquer momento que eu tenho, por exemplo, no canal da voz, se eu apertar Shift-I, ele já adiciona o meu Spacer, o meu espaçador aqui. E tem mais, você pode mover um espaçador. Se você adicionou na track errado, ó, você clica e arrasta, que você vai tá movendo pra onde você quiser. E se você clicar e arrastar com Ctrl apertado, você já está copiando. Então, você pode fazer, ó, todos os seus espaçadores com apenas um existente, vai apertando Ctrl e você vai criando. E claro que isso aqui também funciona no modo Mixer, Ctrl-M. A gente tem aqui todos os espaçadores, que você também pode arrastar e com Ctrl apertado criar novo, sem nenhum problema, certo? E fazer tudo o que você fazia na janela das tracks, você pode fazer também na janela de Mixer. Canal Ripper Brasil, vídeo novo toda semana sobre a melhor dó do mundo. E aí Parou? Parou? Parou?